O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, tenha a grande certeza, nunca você está sozinho, mas muito pelo contrário, Jesus ressuscitou por causa de você, para dar a você a certeza, Deus, Ele nos ama com amor eterno e tomou a decisão de fazer a sua morada em nós. Hoje, novamente nós estamos juntos para experimentar as graças de Jesus misericordioso, como nós vemos neste testemunho. Eu tinha uma netinha, que ela vai fazer cinco aninhos agora em novembro, ela começou a passar mal, aí levaram ela para o médico, ficou internada, e o médico falou que ela estava com a lecemia. Aí a minha família desesperou, a minha filha, mas eu me peguei, que Nossa Senhora nos prazeres, e levei a água no hospital para ela tomar. Graças a Deus, ela já está em casa curada. Aprenda todos os dias a reconhecer as maravilhas de Deus em sua vida. Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Você está tendo dificuldade de encontrar os meus livros nas livrarias católicas próximas de você? Então, entre no nosso site, visite a nossa loja virtual. Você encontrará os meus livros e farto material religioso. É muito fácil. www.encontrocomcristo.org.br Santo Afonso de Ligório nos ensina. Um homem dominado pela soberba é um ladrão pior que os demais, porque não rouba bens terrenos, mas a glória de Deus. Peçamos neste momento que o Deus Todo-Poderoso nos ajude a viver a sua divina misericórdia. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Como está o seu dia hoje? Chove, faz sol, assim também é o nosso dia a dia. Uma hora nós estamos bem e na outra mal. Deus faz brilhar o sol e derrama a chuva tanto sobre os bons como sobre os maus. O importante é a nossa atitude diante do que está acontecendo. Se ficamos contentes com o sol e tristes com a chuva, ainda não aprendemos o segredo da verdadeira felicidade. É necessário mudar a maneira de enfrentar as circunstâncias do dia a dia. Para isso, é fundamental deixar de ser negativo. Reaja com fé em Deus, certo da vitória. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, nós lemos, Isso significa, quando nós descobrimos que somos amados por Deus e que Deus cuida de nós, nós nos tornamos pessoas de esperança. Se você, neste momento, por causa das lutas da vida, está se sentindo para baixo, permita que o amor de Deus entre aí onde você está machucado e deixe o amor de Deus devolver a você a coragem. Os problemas talvez não desapareçam, mas sinta que você será capaz de enfrentá-los porque Deus está com você. Lembre-se, neste domingo, eu vou estar esperando por você aqui na Rede Vida com o programa Encontro com Cristo. No domingo, às 17 horas, você tem este encontro marcado comigo, mas principalmente com Jesus. No final do programa, eu vou orar por você e abençoar a água. Agora, por favor, preste atenção nestes meus recadinhos. Eu tenho um convite especial para você, sua família e seus amigos. Dia 19 de junho, venha participar da grande festa de Corpus Christi em Itapecerica da Serra. Eu tenho a certeza, uma graça especial será derramada em sua vida. Venha para ver os lindos tapetes e participar às 15 horas da missa, procissão e bênção do Santíssimo Sacramento. Onde? Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra. Lembre-se, 15 horas eu estarei esperando por você. É muito fácil chegar em Itapecerica da Serra. Você que vem pela Anchieta, Ayanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Imigrantes ou Raposo Tavares, venha pelo Rodoanel Mário Covas e entre na BR-116 Regis Bitecourt, seguindo as placas Itapecerica da Serra. Chegando na cidade, é só perguntar onde fica o Largo da Matriz. Eu tenho a certeza que o programa Encontro com Cristo tem feito bem a sua vida. E hoje é o programa Encontro com Cristo. Sou eu que venho até você para pedir. Ajude-nos a manter no ar a nossa programação. Nós precisamos urgentemente aumentar o número dos nossos colaboradores para continuar levando até você a pregação do Evangelho que tanto bem tem feito para a sua vida. Ajude-me com o quanto você puder. Mas o importante é, associe-se. Como? É muito fácil. De segunda a sexta-feira, ligue das 8 da manhã às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre hoje no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, faça a sua doação ou escreva pedindo para que nós enviemos para você o boleto de associado dando os seus dados. E você receberá um presente nosso, uma linda oração e duas medalhas abençoadas. Obrigado a você que está entendendo este meu apelo. Precisamos de 5 mil colaboradores. Obrigado. A benção da água diante do Sacrário com Nossa Senhora Diante do Sacrário e do quadro da Divina Misericórdia e com os seus pedidos de oração vamos colocar todos os dependentes do álcool e drogas. Se você se encontra nesta situação ou tem parentes e amigos lembre-se, tudo é possível ao que crê. Coloque a mão no peito e sinta os raios da Divina Misericórdia tocando em sua vida. Oremos. Jesus misericordioso afasta toda dependência do álcool e qualquer outra droga dando cura para todos os que se encontram nesta escravidão ou estão sendo colocados nesta corrente de oração. Envia os teus anjos, protegendo e libertando os dependentes de qualquer tipo de droga enchendo-os com o poder do Espírito Santo. Amém. E agora, com fé, vamos entrar na capela da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos diante da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres em Itapecirica da Serra e vamos agora pedir com a sua intercessão a benção da água. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu quero agora pedir em nome de Jesus que esta água possa ser abençoada, recebendo a eficácia para libertar todos aqueles que são dependentes do álcool e das drogas. Dai a todos aqueles que beberem desta água também a alegria e a força diante da vida. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora com fé, beba comigo um pouco desta água. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria. Qual é a maior necessidade de uma pessoa? O conhecimento e a experiência do poder do Espírito Santo. Você precisa conhecer quem é o Espírito Santo e experimentar a sua ação em sua vida. Por isso, eu quero que você leia o livro de minha autoria, Fogo de Pentecostes. Você vai saber quem é o Espírito Santo, você vai receber a experiência do batismo, dos dons e produzir o fruto do Espírito Santo. Fogo de Pentecostes, um livro para mudar a sua vida. Adquirindo os livros do Padre Alberto, você também está ajudando a nossa obra. Adquira o seu nas melhores livrarias perto de você. Você acabou de assistir o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini, do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapezerica da Serra. Encontro com Cristo.